Bebida para derreter a gordura da barriga em 3 dias Se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se agora, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos essa super dica Derreter a gordura da barriga rapidamente costuma ser uma tarefa difícil para muitas pessoas Mas felizmente existem algumas receitas como essa de hoje que iremos lhe apresentar que podem ajudar a alcançar este objetivo Todos nós costumamos sonhar que a gordura da barriga desagradável simplesmente desaparece à noite e de manhã, de repente, parecemos todos esbeltos Em bom estado e em forma E se esse sonho se tornar realidade? Você está animado para derreter a gordura da barriga durante a noite? Se sim, basta começar a consumir esta bebida incrível antes de dormir hoje à noite Os fatores como desidratação, estresse, nível de hormônio e exposição a substâncias tóxicas também são responsáveis por seu corpo ganhar peso inesperado Um dos principais ingredientes desse suco é a salsa, que além de lhe ajudar com este objetivo, também pode lhe oferecer diversos outros benefícios Combate tumores, previne danos nos nervos, reduz a inflamação, esodoriza internamente, suaviza as articulações doloridas, alivia a tensão muscular, previne pedra nos rins, ajuda a curar infecção do trato urinário, trata icterícia, previne o câncer, facilita a asma, cura as dificuldades menstruais e combate cálculos biliares Agora que você já conhece alguns dos ingredientes e benefícios desta receita, confira Ingredientes 1 terço de xícara de água 1 raiz de gengibre descascada 1 pepino descascado 1 punhado de salsa fresca 1 limão 1 colher de chá de mel Modo de preparo Pegue um pouco de salsa e lave com cuidado Pique em pequenos pedaços e retire 2 colheres de sopa de salsa e guarde o restante na geladeira Pegue o pepino e corte em fatias finas Agora adicione todos os ingredientes em um liquidificador e bata até obter uma pasta lisa Adicione a 1 terço de xícara de água e uma colher de chá de mel para adoçar a bebida Mexa bem e desfrute da bebida refrescante antes de dormir Use este remédio regularmente e dentro de uma semana você observará uma mudança visível na área da barriga Para acelerar o processo de emagrecimento e fortalecer sua saúde mais ainda Não esqueça de fazer exercícios físicos diariamente e consuma bastante água Você deve priorizar sua saúde Uma sugestão que vai te ajudar é consultar um nutricionista O profissional fará alguns exames e com isso o sucesso da sua meta para emagrecer e ter saúde será maior Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer Se você gostou da receita digite gostei nos comentários Agora que você aprendeu mais essa super receita Escreva nos comentários o que você achou Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você Aproveite e compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam essa dica Para receber mais vídeos como este Curta e se inscreva no nosso canal E ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias E ative as notificações 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 O que é isso?